Os Maias, essa de Queiroz, capítulo 3 Mas esse ano passou, outros anos passaram. Por uma manhã de abril, nas vésperas de Páscoa, Vilaça chegava de novo a Santa Olávia. Não o esperavam tão cedo, e como era o primeiro dia bonito dessa primavera chuvosa, os senhores andavam para a quinta. Mordomo, o Teixeira, que já embranquecendo, mostrou-se todo satisfeito ver o senhor administrador, com quem às vezes correspondia, e conduziu à sala de jantar, onde a velha governanta, a Gertrudes, tomada de surpresa, deixou cair uma pilha de guardanapos para lhe saltar ao pescoço. As três portas envidraçadas estavam abertas para o terraço, que se estendia ao sol, com a sua balaustrada de mármore, coberta de trepadeiras, e Vilaça, adiantando-se para os degraus que desciam ao jardim, mal pôde reconhecer Afonso da Maia naquele velho de barba de neve, mas tão robusto e corado, que vinha subindo a rua de rumazeiras com o seu neto pela mão. Carlos, ao avistar no terraço um desconhecido, de chapéu alto, abafado num cachene de pelúcia, correu a mirá-lo curioso, e achou-se arrebatado nos braços do bom Vilaça, que largar o guarda-sol o beijava pelo cabelo, pela fase, balbuciando. — Oh, meu menino, meu querido menino, que lindo está, que crescido que está! — Então, sem avisar, Vilaça! — exclamava Afonso da Maia, chegando de braços abertos. — Nós só o esperávamos para a semana, criatura! Os dois velhos abraçaram-se. Depois, um momento, os seus olhos encontraram-se, vivos e úmidos, e tornaram-o a apertar-se como ovidos. Carlos, ao lado, muito sério, todo esbelto, com as mãos enterradas nos bolsos das suas largas bragas de flanela branca, o casquete da mesma flanela posto de lado, sobre os belos anéis do cabelo negro, continuava a mirar o Vilaça, que, com o beiço trémulo, tendo tirado a luva, limpava os olhos por baixo dos óculos. — E ninguém a esperá-lo, nem um criado lá embaixo no rio — dizia Afonso. — Enfim, cá o temos, é o essencial. E como você está a rir, Vilaça! — E Vossa Excelência, meu senhor — balbuciou o administrador, engolindo um soluço — nem uma ruga, branco sim, mas uma cara de moço. Eu nem o conhecia, quando me lembro a última vez que o vi. E cá isto, cá esta linda flor! E abraçava Carlos outra vez, entusiasmado, mas o rapaz fugiu-lhe com uma bela risada. Saltou do terraço, foi pendurar-se de um trapézio armado entre as árvores e ficou lá, balançando-se em cadência, forte e airoso, gritando — Tu és o Vilaça! O Vilaça, de guarda-sol debaixo do braço, contemplava o embevecido. — Está uma linda criança, faz gosto. E parece-se com o pai, os mesmos olhos, olhos dos maias, o cabelo encraculado, mas há de ser muito mais homem. — É são, é rijo — dizia o velho risonho, anadeando as barbas. — E como ficou-se o rapaz, o Manuel? — Quando é esse casamento? — Venha você cá para dentro, Vilaça, que há muito que conversar. Tinha um entrado na sala de jantar, onde o lume da lenha na chaminé de azulejo gemorcia na fina e larga luz de abril. Porcelanas e pratas resplandeciam nos aparadores de pau-santo. Os canários pareciam doidos de alegria. A Gertrudes, que ficará a observar, acercou-se com as mãos cruzadas sobre o avental branco, familiar, terna. — Então, meu senhor, aqui está um regalo. Ver outra vez este ingrato em Santa Olávia. E, com um clareão de simpatia na fase, alve redonda, como uma velha lua, ornada já de um buce branco. — Ah, senhor Vilaça, isto agora é outra coisa. Até os canários cantam. E também eu cantava, se ainda pudesse. E foi saindo subitamente comovida, já com vontade de chorar. O Teixeira esperava, com um riso superior e mudo, que lhe ia de uma a outra ponta dos seus altos colarinhos de mordom. — Eu creio que prepararam o quarto azul ao senhor Vilaça, hein? disse Afonso. — No quarto em que você costumava ficar, dorme agora à Viscondessa. Então Vilaça apressou-se a perguntar pela senhora Viscondessa. Era uma runa, uma prima da mulher de Afonso, que, no tempo em que os poetas de caminha a cantavam, casara com um fidalgote galego, o senhor Visconde de Origo de la Sierra, um borracho, um brutal que lhe batia, depois, viúva e pobre, Afonso recolhera por dever de parentela e para a ver uma senhora em Santa Olábia. Ultimamente passara mal, mas olhando o relógio, Afonso interrompeu a relação desses achacos. — Vilaça, vá-se arranjar, depressa, que daqui a pouco é o jantar. O administrador, surpreendido, olhou também o relógio, depois a mesa já posta, os seis talheres, o cesto de flores, as garrafas de porto. Então, Vossa Excelência, agora janta de manhã? Eu pensei que era o almoço. Eu lhe digo, o Carlos necessita ter um regime. De madrugada está já na quinta, almoça às sete e janta à uma hora, e eu, enfim, para vigiar as maneiras do rapaz. — E o Sr. Afonso da Maia exclamou, Vilaça, a mudar de hábitos nessa idade. — O que é ser avô, meu senhor? — Tulice, não é isso. É que me faz bem. Olhe que me faz bem. Mas avise, Vilaça, avise que o Carlos não gosta de esperar. Talvez se tenhamos o abate. — O custódio? — Rica coisa. Então, se Vossa Excelência me dá licença? Apenas no corredor, um mordomo ansioso por conversar com o Sr. Administrador, perguntou-lhe, desembarassando-o do guarda-sol e do chalmanta. Com franqueza, como nos acha por cá pela quinta, Sr. Vilaça? — Estou contente, Teixeira, estou contente. Pode-se vir por gosto a Santa Olávia. E, pousando familiarmente a mão no ombro do escudeiro, piscando o olho ainda úmido, tudo isto é o menino, fez reviver o patrão. O Teixeira riu respeituosamente. O menino realmente era a alegria da casa. — Olá! Quem toca por cá? exclamou Vilaça, parando nos degraus da escada, ao ouvir em cima um afiar gemente de rabeca. — É o Sr. Brown, o inglês, o preceptor do menino, muito habilidoso, é um regalo ouvi-lo. Toca às vezes à noite na sala. O Sr. Juiz da Direita acompanha-o na concertina. Aqui, Sr. Vilaça, o quarto da Vossa Senhoria. — Muito bonito, sim, Sr. O verniz dos móveis novos brilhava na luz de duas janelas. Sobre o tapete alvadio semeado de florzinhas azuis e as bambinelas, os reposteiros de cartone, repetiam as mesmas folhagens azuladas sobre o fundo claro. Este conforto fresco e campestre deleitou o bom Vilaça. Foi logo apalpar os cartones. Esfregou o mármore da cómoda, provou a solidez das cadeiras. Eram as mobílias compradas no Porto, hã? Pois elegantes. E realmente não tinham sido caras. Nem ele fazia ideia. Ficou ainda em bicos de pés a examinar duas aguarelas inglesas, representando vacas de luxo deitadas na relva, à sombra de ruínas românticas. O Teixeira observou-lhe, com o relógio na mão. — Olhe que a Vossa Senhoria tem só dez minutos. O menino não gosta de esperar. Então Vilaça decidiu-se a desenrolar o cachané, depois tirou o seu pesado colete de malha de lã e, pela camisa entreaberta, via-se ainda uma flanela escarlate por causa dos reumatismos e os bentinhos de sede abordada. O Teixeira despertava as correias da maleta. Ao fundo do corredor, a rabeca atacara o Carnaval de Veneza e, através das janelas fechadas, sentia-se o grande ar, a frescura, a paz dos campos, todo o verde de abril. Vilaça, sem óculos, um pouco arrepiado, passava a ponta da toalha molhada pelo pescoço, por trás da orelha e ia dizendo — Então o nosso Carlinhos não gosta de esperar, hein? Já se sabe, é ele quem governa. Mimos e mais mimos, naturalmente. Mas o Teixeira, muito grave, muito sério, desiludiu o senhor administrador. — Mimos e mais mimos, dizia a sua senhoria. Coitadinho dele. Que tinha sido educado com uma varra de ferro. Se ele fosse a contar ao senhor Vilaça. Não tinha criança cinco anos, já dormia num quarto só, sem lamparina. E todas as manhãs, zás, para dentro de uma tina de água fria. Às vezes a giar lá fora. E outras barbaridades. Se não se soubesse a grande paixão do avô pela criança, havia de se dizer que a queria morta. — Deus lhe perdoa, meu Teixeira. Chegará a pensá-lo. Mas não. Parece que era o sistema inglês. Deixava o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar-se soalheiras. Como um filho de caseiro. E depois, o rigor com as comidas. Sou a certas horas e de certas coisas. E às vezes a criancinha, com os olhos abertos, a aguar. Muita, muita, muita dureza. E o Teixeira acrescentou. Enfim, era a vontade de Deus. Saiu forte. Mas que nós aproveitássemos a educação que tem levado, isso nunca aprovámos. Nem eu, nem as artrudes. Olhou outra vez o relógio, preso por uma fita negra sobre o colete branco, deu alguns passos lentes pelo quarto. Depois, tomando de sobre a cama, a sobrecasaca do procurador, foi-lhe passando a escova pela gola, de leve e pela amabilidade, enquanto dizia, junto ao tocador, onde o Vilaça acamava as duas longas repas sobre a calva. Sabe, vossa senhoria, apenas veio o mestre inglês o que lhe ensinou. Arremar, arrremar, senhor Vilaça, como um barqueiro, sem contar o trapézio e as habilidades de palhaço. Eu nisso nem gosto de falar. Que eu sou o primeiro a dizê-lo. O Brown é boa pessoa. Calado, assiado, excelente músico. Mas é o que eu tenho repetido às artrudes. Pode ser muito bom para inglês. Não é para ensinar um fidalgo português. Não é. Vá, vossa senhoria, falar a esse respeito com a senhora dona Ana Silveira. Bateram de mansa à porta. O teixeira imudeceu. O escudeiro entrou. Fez um sinal ao mordomo. Tirou-lhe do braço respeitosamente, a sobrecasaca, e ficou com ela junto do tocador, onde o Vilaça, vermelho e apressado, lutava ainda com as repas rebeldes. O teixeira da porta disse com o relógio na mão. É o jantar. Tem, vossa senhoria, dois minutos, disse o senhor Vilaça. E o administrador, daí a um momento, abalava também, abotoando ainda o casaco pelas escadas. Os senhores já estavam todos na sala. Junto do fogão, onde as achas consumidas morriam na cinza branca, o Brown percorria o Times. O Carlos, a cavalo nos joelhos do avô, contava-lhe uma grande história de rapazes e de bulhas, que ao pé, o bom abade custódio, com o lenço de rape, esquecido nas mãos, escutava de boca aberta num riso paternal e terno. — Olhe quem ali vem, advade, disse-lhe Afonso. O abade voltou-se e deu uma grande palmada na coxa. — Esta é nova. Então é o nosso Vilaça. E não me tinham dito nada. — Venha de lá esses olhos, homem. Carlos pulava nos joelhos do avô, muito divertido, com aqueles longos abraços que juntavam as duas cabeças dos velhos. Uma com as repas achatadas sobre a calva, outra com uma grande coroa aberta numa mata de cabelo branco. E com eles, de mãos dadas, continuavam a admirar-se, a estudarem, um ao outro, as rugas dos anos, Afonso disse. — Vilaça, a senhora viscondessa. O administrador, porém, procurou-a de balde com os olhos abertos pela sala. Carlos ria, batendo as mãos. E Vilaça descobriu-a, enfim, a um canto, entre o aparador e a janela, sentada numa cadeirinha baixa, vestida de preto, tímida e queda, com os braços rechonchutos, posados sobre a obesidade da cinta. O rosto, anafado e mole, branco como papel, as roscas do pescoço cobriam-se-lhe subitamente de rubor. Não achou uma palavra para dizer ao Vilaça. E estendeu-lhe a mão papuda e pálida, com um dedo embrulhado num pedaço de seda negra. Depois ficou a abanar-se com um grande leque de lantijolas, o seio a arfar, os olhos no regaço, como exausta daquele esforço. Dois escudeiros tinham começado a servir a sopa. O Teixeira esperava, perfilado, por trás do alto espaldar da cadeira de Afonso. Mas Carlos escavalgava ainda o avô, querendo acabar outra história. Era o Manuel, trazia uma pedra na mão. Ele primeiro pensava em ir às boas, mas os dois rapazes começaram a rir, de maneira que os correu a todos. E maiores que tu? Três rapagões, vovô. Pode perguntar à Tia Pedra. Ela viu que estava na eira. Um deles trazia uma foice. Está bom, senhor, está bom. Ficamos inteirados. Vá, desmonte, que está a sopa a esfriar. Upa, upa. E o velho, com seu aspecto resplandecente de patriarca feliz, fez sentar-se ao alto da mesa sorrindo e dizendo Já se vai fazendo pesado. Já não está para colo. Mas então reparou no Brown e, tornando a erguer-se, fez a apresentação do procurador. O senhor Brown, o amigo Vilaça, peço perdão. Descuidem. Foi culpa daquele cavalheiro lá ao fundo da mesa, o senhor D. Carlos de Matassete. O preceptor, solidamente abotoado na sua longa sobrecasaca militar, deu toda a volta à mesa, rígido e teso, para visse acudir o Vilaça num tremendo shake hands. Depois, sem uma palavra, reocupou-se o lugar, desdobrou o guardanapo, confiou os formidáveis bigodes e foi então que disse ao Vilaça com o seu forte acento inglês Muito belo dia glorioso. Tempo de rosas, respondeu o Vilaça, cumprimentando a intimidade diante daquele atleta. Naturalmente, nesse dia, falou-se da jornada de Lisboa, do bom serviço da mala posta, do caminho de ferro que se ia abrir. O Vilaça já viera no combróio até ao carregado. De causar horror, hein? Perguntou o abade, suspendendo a colher que ia levar à boca. O excelente homem nunca saíra de resende. E todo o largo mundo que ficava para além da penumbra da sua sacristia e das árvores do seu passal, lhe dava o terror de uma babel. Sobretudo, essa estrada de ferro de que tanto se falava. Faz arrepiar um bocado, afirmou com experiência o Vilaça. Digam o que disserem, faz arrepiar. Mas o abado assustava-se sobretudo com as inevitáveis desgraças dessas máquinas. O Vilaça então lembrou-se os desastres da mala posta. Não do Alcobaça. Quando tudo se virou, ficaram esmagadas duas irmãs de caridade. Enfim, de todos os modos havia perigos. Podia-se quebrar uma perna a passear no quarto. O abado gostava do progresso. Achava até necessário o progresso. Mas parecia-lhe que se queria fazer tudo à lufa-lufa. O país não estava para essas invenções. O que precisavam eram boas estradinhas. E economia, disse o Vilaça, puxando para si os pimentões. Bucelas? Murmurou-lhe sobre o ombro o escudeiro. O administrador ergueu o copo. Depois de cheio, admirou-lhe à luz a cor rica, provou-o com a ponta do lábio e, piscando o olho para Afonso, é do nosso. Do velho, disse Afonso. Pergunta ao Brown. Hein, Brown? Um bom néctar. Magnificente, exclamou o preceptor com uma energia fogosa. Então Carlos, estendendo o braço por cima da mesa, reclamou também em Bucelas e a sua razão era haver festa por ter chegado o Vilaça. O avô não consentiu. O menino teria o seu cálice de colares, como de costume, e um só. Carlos cruzou os braços sobre o guardanapo que lhe pendia do pescoço, espantado de tanta injustiça. Então nem para festejar um Vilaça poderia apanhar uma gotinha de Bucelas? Aí estava uma linda maneira de receber os hóspedes na quinta. A Gertudes disseram-lhe que, como viera o senhor administrador, havia de pôr à noite para o chá o fato novo de veludo. Agora observavam-lhe que não era festa, nem caso para Bucelas. Então não entendia. Bovô, que lhe bebia as palavras, enlevado, fez subitamente um carão severo. Parece-me que o senhor está palrando demais. As pessoas grandes é que palram à mesa. Carlos recolheu-se logo ao seu prato, murmurando muito mansamente. Está bom, vovô, não desangues. Esperarei para quando for grande. Houve um sorriso em volta da mesa. A própria viscondessa, deleitada, agitou preguiçosamente o leque. O abado, com a sua boa face banhada em éxtase para o menino, apertava as moscabludas contra o peito. Tanto aquilo lhe parecia engraçado. E Afonso descia por trás do guardanapo como limpando as barbas, a esconder o riso, a admiração que lhe brilhava nos olhos. Tanta vivacidade surpreendeu também Vilaça. Quis ouvir mais o menino e pousando o seu talher. E diga-me, Carlinhos, já vai adiantado nos seus estudos? O rapaz, sem olhar, repultriou-se, mergulhou as mãos pelos coros das flanelas e respondeu com um tom superior. Já a faz ladear a brigida. Então o avô, sem se conter, largou a rir caído para o espaldar da cadeira. Essa é boa. Já a faz ladear a brigida. E é verdade, Vilaça, já a faz ladear. Pergunta ao Brown. Não é verdade, Brown? e a éguazita é uma piorrita, mas fina. Oh, vovô, gritou Carlos, já citado. Diz ao Vilaça, anda, não é verdade que eu era capaz de governar o Dog Cart? Afonso reassumiu um ar severo. Não nego. Talvez o governasse, se lhe o consentissem. Mas faça-me o favor de se não gabar das suas façanhas, porque um bom cavaleiro deve ser modesto. E, sobretudo, não enterrar assim as mãos pela barriga abaixo. O bom Vilaça, no entanto, dando estelinhos aos dedos, preparava uma observação. Não se podia, de certo, ter melhor prenda que montar a cavalo com as regras. Mas ele queria dizer se o carlinho já entrava com o seu fedro o seu título de viozinho. Vilaça, Vilaça, advertiu o abade, de garfo no ar e um sorriso de santa malícia. Não se deve falar em latim e que há o nosso nobre amigo. Não admite. Acha que é antigo. Ele antigo é. Ora, sirva-se desse fricassé. Anda, abade, disse Afonso, que eu sei que é o seu fraco e deixe lá o latim. O abade obteceu com deleite e escolhendo no molho rico os bons pedaços de ave ia murmurando. Deve-se começar pelo latinzinho. Deve-se começar por lá. É a base. É a basezinha. Não. Latim mais tarde, exclamou o Brão com um gesto poçante. Primeiro, força. Força. Músculo. E repetiu duas vezes agitando-os formidáveis punhos. Primeiro, músculo. Músculo. Afonso apoiava-o gravemente. O Brão estava na verdade. O latim era um luxo de erudito. Nada mais absurdo que começar a ensinar a uma criança numa língua morta quem foi Fábio, rei dos chabinos, o caso dos gracos e outros negócios de uma nação extinta, deixando-o ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva que o molha, como se faz o pão que come e todas as outras coisas do universo em que vive. Mas, enfim, os clássicos, arriscou timidamente o abado. Qual clássicos? O primeiro dever do homem é viver e para isso é necessário ser são e ser forte. Toda a educação sensata consiste nisto. Criar a saúde, a força e os seus hábitos. Desenvolver exclusivamente o animal, armá-lo de uma grande superioridade física, tal qual como se não tivesse alma. A alma vem depois. A alma é outro luxo. É um luxo de gente grande. O abado coçava a cabeça com um ar arrepiado. A instruçãozinha é necessária, disse ele. Você não acha, Vilaça, que Vossa Excelência, Sr. Afonso da Maia, tem visto mais mundo do que eu? Mas, enfim, a instruçãozinha... A instrução para uma criança não é recitar titire, tupatulá e recubando-se, é saber factos, noções, coisas úteis, coisas práticas. Mas surpreendeu-se e, com um olho brilhante, num sinal alvilhaça, mostrou-lhe o neto que palrava inglês com o brown. Eram, de certo, feitos de força, uma história de briga com rapazes que ele lhe estava a contar, animado e jogando com os punhos. O preceptor aprovava, retorcendo os bigodes. E à mesa, os senhores, com os garfos suspensos por trás dos escudeiros de pé e o guardanapo no braço, todos, num silêncio reverente, admirava um menino a falar inglês. Grande prenda, grande prenda, murmurou Vilaça, inclinando-se para a viscondessa. A excelente senhora corou através de um sorriso. Parecia assim mais gorda, toda a caçapada na cadeira silenciosa, comendo sempre. E a cada golo de bucelas, refrescava-se languidamente com o seu grande leque negro e lante jolado. Quando o Teixeira serviu o vinho do Porto, Afonso fez uma saída... Quando o Teixeira serviu o vinho do Porto, Afonso fez uma saída ao Vilaça. Todos os copos se ergueram num rumor de amizade. Carlos quis gritar urrá. O avô, com um gesto repreensivo, imobilizou. E, na pausa satisfeita que se fez, o pequeno disse com uma grande convicção, ó avô, eu gosto do Vilaça, o Vilaça é um nosso amigo. — Muito. E há muitos anos, meu senhor, exclamou o velho procurador, tão comovido que mal podia erguer o cálice na mão. O jantar findava. Fora, o sol deixara o terraço e a quinta verdejava numa grande doçura do ar tranquilo, sobre o azul ferrete. Na chaminé só restava uma cinza branca. Os lilás das jarras exalavam um aroma vivo, a que se misturava o do creme queimado, tocado de um fio de limão. Os criados, de coletes brancos, moviam o serviço de onde se escapava algum som argentino. E toda a alva toalha adamascada desaparecia sob a confusão da sobremesa, onde os sons dourados do vinho do porto brilhavam entre as computeiras de cristal. A viscondessa, afogueada, abanava-se. Padre custódio enroava devagar o guardanapo. A sua batina coçada luzia nas pregas das mangas. Então Afonso, sorrindo eternamente, fez a última saúde. Viva a vossa senhoria, senhor Carlos de Mata 7. Senhor vovô, dizia ao pequeno, escorrupicheando o copo. A cabecinha de cabelos negros, a velha face de barbas de neve, saudavam-se das extremidades da mesa, enquanto todos sorriam no internecimento daquela cerimónia. Depois o abate, de palito na boca, murmurou as graças. A viscondesa, cerrando os olhos, juntou também as mãos e vilaça que tinha crenças religiosas, não gostou de ver Carlos sem se importar com as graças, saltar da cadeira, vir a tirar-se ao pescoço do avô, falar-lhe ao ouvido. Não, senhor, não, senhor, dizia ao velho. Mas o rapaz, abraçando-o mais forte, dava-lhe grandes razões, num murmúrio de mimo doce com um beijo que aponde na face do velho uma fraqueza indulgente. É por ser festa, disse ele, enfim, vencido. Mas veja lá, veja lá. O rapaz pulou, bateu as palmas, agarrou o vilaça pelos braços, fez-lhe redemunhar e foi cantando no ritmo seu. Fizeste bem em vir, bem, 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 vou buscar a Teresinha, inha, inha, inha. É a noiva, disse o avô, erguendo-se da mesa. Já tem amores. É a pequena das silveiras. O café para o terraço, deixeira. O dia fora convidava, adorável, de um azul suave, muito puro e muito alto, sem uma nuvem. De fronte do terraço, os gerânios vermelhos estavam já abertos. As verduras dos arbustos, muito tenras ainda, de uma delicadeza de renda, pareciam tremer ao menor sopro. Vinha por vezes um vago cheiro de violetas, misturado ao perfume adocicado das flores do campo. O alto repússio cantava, e nas ruas do jardim, bordadas de buchos baixos, a areia fina faiscava de leve àquele sol tímido da primavera tardia, que ao longe envolvia os verdes da quinta, adormecida a essa hora de cesta, numa luz fresca e loira. Os três homens sentaram-se à mesa do café. De fronte do terraço, o brown, de boné escocês, posto ao lado, e o grande cachimbo, na boca, puxava ao alto a barra do trapézio, para Carlos se balançar. Então o bom Vilaça pediu para voltar às costas. Não gostava de ver ginásticas. Bem sabia que não havia perigo. Mas mesmo nos cavalinhos, as cabriolas, os arcos atordoavam-no. Saía sempre com o estômago embrulhado. E parece-me imprudente. Sobre o jantar. Qual? É só balançar-se. Olhe para aquilo. Mas Vilaça não se moveu com a face sobre a chávena. O abate, esse, admirava de lábios entreabertos e o pires cheio de café esquecido na mão. Olhe para aquilo, Vilaça, repetiu Afonso. Não lhe faz mal, homem. O bom Vilaça voltou-se com esforço. O pequeno, muito alto no ar, com as pernas retesadas contra a barra do trapézio, as mãos às cordas, descia sobre o terraço, cavando o espaço largamente, com os cabelos ao vento. Depois elevava-se serenamente, crescendo em pleno sol. Todo ele sorria, a sua blusa, os calções, infunavam-se à aragem e via-se passar, fugir, o brilho dos seus olhos muito negros e muito abertos. Não está mais na minha mão, não gosto, disse o Vilaça. Acho imprudente. Então Afonso bateu as palmas. O abado gritou, Bravo, bravo! Vilaça voltou-se para aplaudir, mas o carro já tinha desaparecido. O trapézio parava, em oscilações lentas, e o Brown, retomando o Times, que puser ao lado sobre o pedestal de um busto, foi descendo para a quinta, envolvido numa nuvem de fumo do cachim. Bela coisa à ginástica, exclamou Afonso da Maia, ascendendo com satisfação outro charuto. Vilaça já ouviu a que enfraquecia muito o peito. E o abado, depois de dar no sorbo ao café, de lamber os beijos, soltou a sua bela frase, arranjada em máxima. Esta educação faz atletas, mas não faz cristãos. Já o tenho dito. Já o tenho dito, abado, já, exclamou Afonso alegremente. Diz-me todas as semanas. Quer você saber, vilaça-me? Nosso custódio, mata-me o bicho do ouvido para que eu ensine a cartilha ao rapaz. A cartilha. Custódio ficou um momento a olhar Afonso, com uma face desconsolada e a caixa de rapé aberta na mão. A irreligião daquele velho fidalgo, senhor de quase toda a freguesia, era uma das suas dores. A cartilha, sim, meu senhor. Ainda que Vossa Excelência o diga, assim com esse modo escárnica. A cartilha. Mas já não quero falar da cartilha. Há outras coisas. E se o digo tantas vezes, senhor Afonso da Maia, é pelo amor que tem ao menino. E recomeçou a discussão que voltava sempre ao café quando o custódio jantava na quinta. O bom homem achava horroroso que naquela idade um tão lindo moço, herdeiro de uma casa tão grande, com futuras responsabilidades na sociedade, não soubesse a sua doutrina. E narrou logo ao Vilaça a história de dona Cecília Macedo, esta virtuosa senhora, mulher do escrivão, tendo passado diante do portão da quinta, avistara o Carlinhos, chamara-o, carinhosa e amiga das crianças como era, e pedira-lhe que lhe dissesse o ato de contrição. E que respondeu o menino? Que nunca em tal ouvira falar. Estas coisas entristeciam. E o senhor Afonso da Maia achava-lhe graça, ria-se. Ora, ali estava o amigo Vilaça que podia dizer se era caso para jubilar. Não, o senhor Afonso da Maia tinha muito saber e correram muito mundo, mas de uma coisa não o podia convencer. A ele, pobre padre, que nem mesmo o porto vira ainda, é que houvesse felicidade e bom comportamento na vida sem a moral do catecismo. E Afonso da Maia respondia com bom humor. Então que lhe ensinava você, Abade, se eu lhe entregasse o rapaz? Que se não deve roubar o dinheiro das algibeiras, nem mentir, nem maltratar os inferiores, porque isso é contra os mandamentos da lei de Deus e leva ao inferno, hã? É isso? Há mais alguma coisa? Bem, sei, mas tudo isso que você lhe ensinaria que se não deve fazer por ser um pegado que ofende a Deus, já ele sabe que se não deve praticar porque é indigno de um cavalheiro e de um homem de bem. Mas, meu senhor, ô Sabade, toda a diferença é essa. Eu quero que o rapaz seja virtuoso por amor da virtude e honrado por amor da honra, mas não por medo das caldeiras de pêro botelho, nem com o engodo de ir para o reino dos céus. E acrescentou, erguendo-se e sorrindo. Mas o verdadeiro dever do homem de bem, Abade, é quando vem, depois de semanas de chuva, um dia destes, ir respirar pelos campos e não estar aqui a discutir moral. Portanto, arriba! E se o Vilaça não está muito cansado, vamos dar aí um giro pelas fazendas. O Abade suspirou como um santo que vê a negra impiedade dos tempos de Belzebú arrebatando as melhores rezes de rebanho. Depois olhou a cháfna e sorveu com delícias o resto do seu café. Quando Afonso da Maia, Vilaça e o Abade recolheram do seu passeio pela freguesia, escurecera, havia luzes pelas salas e tinha chegado já às Silveiras, senhoras ricas da Quinta da Lagoaça. Dona Ana Silveira, a solteira e mais velha, passeava pela talentosa da família e era em pontos de doutrina e etiqueta uma grande autoridade em resende. A viúva, Dona Eugénia, limitava-se a ser uma excelente e pachorrenta senhora de agradável nutrição, trigueirota e pestanuda. Tinha dois filhos, a Teresinha, a noiva de Carlos, uma rapariguinha magra e viva com cabelos negros como tinta e o morguedinho, o Eusebiozinho, uma maravilha muito falada naqueles sítios. Quase desde o berço, este notável menino revelara um edificante amor por alfarábios e por todas as coisas do saber. Ainda gatinhava e já a sua alegria era estar a um canto sobre uma esteira embrulhado num cobertor folhando em fólios com o crâniozinho calvo de sábio curvado sobre as letras garrafais de boa doutrina. E depois de crescidinho tinha tal propósito que permanecia horas imóvel numa cadeira de perninhas bambas esfuracando o nariz. Nunca apeteceram um tambor ou uma arma mas coziam-se-lhe cadernos de papel onde o precoce letrado entre o pasmo da mamãe e da titi passava dias a traçar algarismos com a linguazinha de fora. Assim, a família tinha a sua carreira destinada. Era rico, havia de ser o primeiro bacharel e depois desembargador. Quando vinha a Santa Olávia a tia Anica instalava-o logo à mesa ao pé do candeeiro a admirar as pinturas de um enorme e rico volume os costumes de todos os povos do universo. Já lá estava nessa noite vestido como sempre de escocês com o plaid de flamejante xadrez vermelho e negro posto a tiracolo e preso ao ombro por uma dragona para que conservasse o ar nobre de um steward de um valoroso cavaleiro de Walter Scott nunca lhe tiravam o boné onde se arqueava com heroísmo uma rutilante pena de galo e nada havia mais melancólico que a sua facezinha trombuda a que o excesso de lombrigas dava uma moleza e uma maralidão de manteiga os seus olhinhos vagos e azulados sem pestanas como se a ciência lhes tivesse já consumido pasmado com sissudez para as camponesas da Sicília para os guerreiros ferozes de Montenegro apoiados a escopetas em píncaros de serranias diante do canapé das senhoras lá se achava também o fiel amigo o doutor delegado grave e digno homem que havia cinco anos andava ponderando e meditando o casamento com a Silveira Viúva sem se decidir contentando-se em comprar todos os anos mais meia dúzia de lençóis ou uma peça mais bretanha para arredondar o bragal estas compras eram discutidas em casa das Silveiras à Braseira e as alusões recatadas mas inevitáveis às duas fronhazinhas ao tamanho dos lençóis aos cobertores de papa para os conchegos de janeiro em lugar de inflamar o magistrado inquietavam-no nos dias seguintes aparecia preocupado como se a perspectiva de santo consumação de matrimónio lhe desse o arrepio de uma façanha a empreender ou ter de agarrar ou ter de agarrar um toiro ou nadar nos caixões do Douro então por qualquer razão especiosa adiava-se o casamento até ao São Miguel seguinte e aliviado tranquilo o respeitável doutor continuava a apanhar as Silveiras a chás festas de igreja ou pêsames vestido de preto afável serviçal sorrindo a Dona Eugénea não desejando mais prazeres que os dessa convivência paternal apenas Afonso entrou na sala deram-lhe logo a notícia do contratempo o doutor juiz de direito e a senhora não podiam vir porque o magistrado tivera a dor e as brancos tinham mandado recado a desculpar-se coitadas que era dia da tristeza em casa por fazer 17 anos que morrera o Mano Manuel bem disse Afonso bem a dor a tristeza o Mano Manuel fazemos nós um voltartezinho de quatro que diz o nosso doutor delegado o excelente homem dobrou a sua fronte calva murmurando que estava às ordens então ao dever ao dever exclamou logo o abade esfregando as mãos no ardor já da partida os parceiros dirigiam-se à saleta do jogo que um reposteiro de damasco separava da sala franzido agora deixando ver a mesa verde e nos círculos de luz que caíam dos abajus os baralhos abertos em leque daí a um momento o doutor delegado voltou risonho dizendo que os deixara para um roquezinho de três e retomou o seu lugar ao lado de dona Eugénia cruzando os pés debaixo da cadeira e as mãos em cima do ventre as senhoras estavam falando da dor do doutor juiz de direito costumavam dar-lhe todos os três meses e era condenável a sua teima em não querer consultar médicos quanto mais ele andava acabado resseguindo amarelando e a dona Augusta a mulher a nutrir a larga a ganhar cores a viscondesa enterrada em toda a sua gordura ao canto do canapé com um leque aberto sobre o peito contou que em Espanha vira um caso igual o homem chegar a aparecer um esqueleto e a mulher uma pipa e ao princípio fora ao contrário até sobre isso se tinham feito uns versos humores disse com melancolia o doutor delegado depois falou-se nas brancos recordou-se a morte de Manuel Branco coitadinho na flor da idade e que perfeição de rapaz e que rapaz de juízo dona Ana Ficilveira não se esquecera como todos os anos de lhe acender uma lamparina por alma e de lhe rezar três padres nossos a viscondesa apareceu toda aflita por não se ter lembrado e ela que tinha o propósito feito pois estivesse para tu mandar dizer exclamou dona Ana e as brancos que tanto agradecem filha ainda está a tempo observou o magistrado dona Eugénia deu uma malha indolente no crochê de que nunca se separava e murmurou com um suspiro cada um tem os seus mortos e no silêncio que se fez saiu do canto do canapé outro suspiro o da viscondesa que de certo se recordara do fidalgo do origo de la sierra e murmurava cada um tem os seus mortos e o digno doutor delegado terminou por dizer igualmente depois de passar refletidamente a mão pela calva cada um tem os seus mortos uma sonolência pasando nas serpentinas douradas sobre as consoles as chamas das velas erguiam-se altas e tristes e tristes eusébiozinho voltava com cautela e arte as estampas dos costumes de todos os povos e na saleta de jogo através do reposteiro aberto sentia-se a voz já renegada do abade ressonando com um rancor tranquilo passo que é o que tenho feito toda a santa noite nesse momento carlos arremetia pela sala dentro arrastrando a sua noiva a teresinha toda no ar e vermelha de brincar e logo a grulhada das suas vozes reanimou o canapé dormente os noivos tinham chegado de uma pitoresca e perigosa viagem e carlos parecia descontente de sua mulher comportava-se de uma maneira atroz quando ele ia governando a mala aposta ela quisera empoleirar-se ao pé dele na almofada ora senhoras não viajam na almofada e ela tirou-me ao chão titi não é verdade de mais a mais é mentirosa foi como quando chegámos à estalagem ela quis se deitar e eu não quis a gente quando se apeia de viagem a primeira coisa que faz é tratar do gado e os cavalos vinham a escorrer a voz de dona Ana interrompeu muito severa está bom está bom basta de toliças já cavalgaram bastante senta-te aí ao pé da senhora viscondesa Teresa olha essa travessa do cabelo que despropósito sempre de testar a ver a sobrinha uma menina delicada de dez anos a brincar assim com o Carlinhos aquele belo e impetuoso rapaz sem doutrina nem propósito aterrava-la e pela sua imaginação de solteirona passavam sem cesar ideias suspeitas de outrajes que ele poderia fazer à menina em casa ao agasalhá-la antes de vir para Santa Olávia recomendava-lhe com força que não fosse com o Carlos para os recantos escuros que o não deixasse mexer-lhe nos vestidos a menina a menina que tinha os olhos muito langurosos dizia sim Titi mas apenas na quinta gostava de abraçar o seu maridinho se eram casados porque não haviam de fazer neném ou ter uma loja e ganharem a sua vida aos beijinhos mas o violente rapaz só queria guerras quatro cadeiras lançadas a galope viagens a terras de nomes bárbados que o Brown lhe ensinava ela despeitada vendo o seu coração mal compreendido chamava-lhe Arrieiro ele ameaçava a boxala à igreja e se paravam sempre a renegados mas quando ela se acomodou ao lado da viscondesa gravezinha e com as mãos no regaço Carlos veio logo estirar-se ao pé dela meio deitado com as costas do canapé bambuleando as pernas vamos filho tem maneiras rujunou muito seca a dona Ana estou cansado governei quatro cavalos replicou ele insolente e sem olhar de repente porém de um salto precipitou sobre o Eusébiozinho queria o levar à África a combater os selvagens e puxava-o já pelo seu belo pleito de cavaleiro da Escócia quando a mamã acudiu aterrada não com o Eusébiozinho não filho não tem saúde para essas cavaladas carlinhos olhe que eu chamo o avô mas o Eusébiozinho a um repelão mais forte rolara no chão soltando gritos medonhos foi um alvoroço um levantamento a mãe trêmula agachada junto a ele punhou de pé sobre as perninhas moles limpando-lhe as grossas lágrimas já com o lenço já com o beijo quase a chorar também o delegado consternado apanhara o bonéfico escocês e confiava melanconicamente a bela pena de galo e a viscondesa apertava as mãos ambas o enorme seio como se as palpitações a sufocassem o Eusébiozinho foi então precisamente colocado ao lado da Titi e a severa senhora com um fulgor de cólera na face magra apertando o leque fechado como uma arma preparava-se a repelir o Carlinhos que de mãos atrás das costas e aos pulos em roda do canapé ria agachado para o Eusébiozinho um lábio feroz mas nesse momento davam nove horas e a desempenada figura do Brown apareceu à porta apenas o avistou Carlos correu e refugiar-se por detrás da viscondesa gritando ainda é muito cedo Brown hoje é festa não me vou deitar então Afonso da Maia que se não movera aos uivos lancinantes do Silveirinha disse de dentro da mesa do Voltarete com severidade Carlos tenha a bondade de marchar já para a cama ó vovô é festa que está cá o Vilaça Afonso da Maia posou as cartas atravessou a sala sem uma palavra agarrou o rapaz pelo braço e arrastou-o pelo corredor enquanto ele de calcanhar esfincados no soalho resistia protestando com desespero é festa vovô é uma maldade o Vilaça pode-se escandalizar ó vovô eu não tenho sono uma porta fechante abafou-lhe o clamor as senhoras censuraram logo aquela rigidez aí estava uma coisa incompreensível vovô deixava-lhe fazer todos os horrores e recusava-se-lhe então o bocadinho da sua aree ó senhor Afonso da Maia porque não deixou estar a criança é necessário método é necessário método balbuciou ele entrando todo pálido do seu rigor e à mesa do Voltarete apanhando as cartas com as mãos trémulas repetia ainda é necessário método crianças à noite dormem Dona Ana Silveira voltando-se para o Vilaça que cedera o seu lugar ao doutor delegado e vinha palestrar com as senhoras teve aquele sorriso mudo que lhe franzia os lábios sempre que Afonso da Maia falava em métodos depois reclinando-se para as costas da cadeira e abrindo o leque declarou a transbordar de ironia que talvez por ter inteligência curta nunca compreendera a vantagem dos métodos era à inglesa segundo diziam talvez provassem bem a Inglaterra mas ou ela estava enganada ou Santa Olávia era no reino de Portugal e como Vilaça inclinava timidamente a cabeça com a sua pitada nos dedos a esperta senhora baixo que Afonso dentro não ouvisse desabafou o senhor Vilaça naturalmente não sabia mas aquela educação do Carlinhos nunca fora aprovada pelos amigos da casa já a presença do Brown um herético um protestante com o preceptor na família dos Maias causar a desgosto em Rezende sobretudo quando o senhor Afonso tinha aquele santo do abado custódio tão estimado homem de tanto saber não ensinaria à criança habilidades de acrobata mas havia de dar-lhe uma educação de fidalgo prepará-lo para fazer uma boa figura em Coimbra nesse momento o abado suspeitando uma corrente de ar erguera-se da mesa do jogo a fechar o reposteiro então como Afonso já não podia ouvir dona Ana ergueu a voz e olha que o custódio teve desgosto senhor Vilaça e o Carlinhos coitadinho nenhuma palavra sabe de doutrina sempre lhe quer contar o que sucedeu com a Macedo Vilaça já sabia ah já sabe lembras-te viscondesa com a Macedo do ato de contrição a viscondesa suspirou erguendo um olhar mudo ao céu através do teto horroroso continuou dona Ana a pobre mulher chegou lá a nossa casa embuchada e eu fez-me impressão até sonhei com aquilo três noites a fio falou-se um momento Vilaça embarassado acanhado fazia girar a caixa do rapé nos dedos com os olhos postos no tapete outro langorde de sonolência passou na sala dona Eugénia com as pálpebras pesadas fazia de vez enquanto uma malha no mollo no crochê e a noiva de Carlos estirada para o canto do sofá já dormia com a boquinha aberta os seus lindos cabelos negros caindo-lhe pelo pescoço dona Ana depois de bocejar de leve retomou a sua ideia sem contar que o pequeno estava muito atrasado a não ser um bocado de inglês não sabe nada não tem prenda nenhuma mas é muito esperto minha rica senhora acudiu Vilaça é possível respondeu secamente a inteligente Silveira e voltando-se para o Eusébiozinho que se conservava ao lado dela quieto como se fosse de gesso ó filho e estou aqui ao senhor Vilaça aqueles lindos versos que sabes não sejas atado anda vai Eusébio filho ser bonito mas o menino molengão e tristonho não se descolava das chaias da Titi teve ela de o pôr de pé ampará-lo para que o tenro prodígio não aluísse sobre as perninhas flácidas e a mamã prometeu-lhe que se dissesse os versinhos dormia essa noite com ela isto decidiu abriu a boca e como se numa torneira laça veio de lá escorrendo num fio de voz um recitativo lento e babujado é noite o astro saudoso rompe a custo um plumbeu céu tolda-lhe o rosto formoso alvacento humido véu disse-a toda sem se mexer com as mãozinhas pendentes os olhos mortices pregados na Titi a mamã fazia o compasso com a agulha de crochê e a viscondesa pouco a pouco com o cerrezo de cabrante banhada no langor da melopeia e acerrando as pálpebras muito bem muito bem exclamou Vilaça impressionado quando o Eusébiozinho findou coberto de suor que memória que memória é um prodígio os criados entravam com o chá os parceiros tinham findado a partida e o bom custódio de pé com a sua chave na mão que achava-se amargamente da maneira porque aqueles senhores o tinham esfolado como ao outro dia era domingo e havia missa cedo as senhoras retiraram-se às nove e meia o serviçal doutor delegado dava o braço a dona Eugénia um criado da quinta alumiava adiante com o lampião de um moço das selveiras levava ao colo o Eusébiozinho que parecia um fardo escuro abafado em mantas com um chal amarrado na cabeça depois da ceia Vilaça acompanhou ainda um momento Afonso da Maia à livraria onde antes de recolher ele tomava sempre à inglesa o seu cognac e soda o aposento e que as velhas estantes de pau preto davam com um ar severo estava adormecido tepidamente na penúmbra suave com as cortinas bem fechadas um resto de lume na chaminé e o globo do candeeiro pondo a sua claridade serena na mesa coberta de livros em baixo os repuxos cantavam alto no silêncio da noite enquanto o escudeiro rolava para o pé da poltrona de Afonso numa mesa baixa os cristais e as garrafas de soda Vilaça com as mãos nos bolsos de pé e pensativo olhava a brasa de acha que morria na cinza branca depois ergueu a cabeça para murmurar como ao acaso aquele rapazito é esperto quem? o Eusébiozinho? disse Afonso que se acomodava junto ao fogão enchendo alegremente o cachinho eu tremo de viver cá Vilaça o Carlos não gosta dele e tivemos aí um desgosto horroroso foi já há meses havia uma procissão e o Eusébiozinho lá ia de anjos as silveiras excelentes mulheres coitadas mandaram-me cá para o mostrar à viscondessa já vestido de anjos pois senhores distraímo-nos e o Carlos que o andava a rondar apoderara-se dele levava-o para o sótão e meu caro Vilaça em primeiro lugar ia-o matando porque embirra com anjos mas o pior não foi isso imagine você o nosso terror quando nos aparece o Eusébiozinho aos berros pela titi todo desfrizado sem uma asa com a outra a bater-lhe os calcanhás pendurada de um barbante a coroa de rosas enterrada até ao pescoço e os galões de ouro os tulos as lantijolas toda a vestimenta celeste em frangalhos enfim um anjo depenado e sovado eu ia dando cabo do Carlos bebeu metade da sua soda e passando a mão pelas barbas acrescentou com uma satisfação profunda elevado o diabo Vilaça o administrador sentado agora à borda de uma cadeira esboçou uma risinha muda depois ficou calado olhando Afonso com as mãos nos joelhos como esquecido e vago e a abrir os lábios hesitou ainda tossiu de leve e continuou a seguir pensativamente as faíscas que erravam sobre as achas Afonso da Maia no entanto com as pernas estiradas para o lume recomeçava a falar do Silveirinha tinha três ou quatro meses mais que Carlos mas estava enfesado estiolado por uma educação à portuguesa daquela idade ainda dormia no choco com as criadas nunca o lavavam para não constiparem andava acoroçado de rolos de flanelas passava os dias nas saias da titia decorar versos páginas inteiras do catecismo da perseverança ele por curiosidade um dia abrira este livreco e vira lá que o sol é que anda em volta da terra como antes de Galileu e que nosso senhor todas as manhãs dá as ordens ao sol para onde há de ir e onde há de parar etc etc e assim lhe estavam arranjando uma almazinha de bacharel Vilaça teve outra risadinha silenciosa depois como subitamente decidido ergueu-se fez estalar os dedos disse estas palavras Vossa Excelência sabe que apareceu a mão forte Afonso sem mover a cabeça reclinado que para as costas da poltrona perguntou tranquilamente envolvido no fumo do cachimbo em Lisboa não senhor em Paris viu-a lá o Alencar esse rapaz que escreve e que era muito de arroz esteve até em casa dela e ficaram calados havia anos que entre eles não se pronunciaram o nome de Maria Monforte ao princípio quando se retirara para Santa Olávia a preocupação ardente de Afonso da Maia foi tirar-lhe a filha que ela levara mas a esse tempo ninguém sabia onde Maria se refugiara com o seu príncipe nem pela influência das delegações nem pagando regiamento a polícia secreta de Paris de Londres de Madrid se pôde descobrir a toca da fera como dizia então Vilaça ambos de certo tinham mudado de nome e dadas essas naturezas boémias quem sabe se não errariam agora pela América pela Índia em regiões mais exóticas depois pouco a pouco Afonso da Maia descurruçoado com aqueles esforços vãos todo ocupado do neto que crescia belo e forte ao seu lado no estremecimento contínuo que ele lhe dava foi esquecendo a Monforte e a sua outra neta tão distante tão vaga a quem ignorava as feições de quem mal sabia o nome e agora de repente a Monforte aparecia outra vez em Paris e o seu pobre Pedro estava morto e aquela criança que dormia ao fundo do corredor nunca vira a sua mãe Ergueira-se passeava na livraria pesado e lento com a cabeça baixa junto à mesa ao pé do candeeiro o Vilaça ia percorrendo um a um os papéis da sua carteira Está em Paris com um italiano? perguntou Afonso do fundo sombrio do aposento o Vilaça ergueu a cabeça de sobre a carteira e disse Não senhor está com quem lhe paga e como Afonso se aproximava da mesa sem uma palavra Vilaça dando-lhe um papel dobrado acrescentou Todas essas coisas são muito graves senhor Afonso da Maia e eu não quis fiar-me só na minha memória por isso pediu ao Alencar que é um excelente rapaz que me escrevesse numa carta tudo o que me contou Eu não sei mais do que está escrito Pode Vossa Excelência ler Afonso desdobrou pedida como outrora no ombro do marido Depois tinha estado em Mónaco e aí dizia o Alencar num drama sombrio de paixão que ela me fez entrever O napolitano fora morto em duelo O papá morrera também nesse ano deixando apenas da sua fortuna uns magros contos de reis e a mobília da casa em Viena O velho arruinara-se com o luxo da filha com as viagens com as perdas de Tancreda ao Bacará Passara então um tempo em Londres e daí vier a habitar Paris com o Mister de Lestorat um jogador um espadachim que acabou de arrasar e que a abandonou legando-lhe esse nome de Lestorat que lhe era a ele de hora em diante inútil porque passava a adotar outro macho enorme de Vimcomte de Manderville enfim pobre formosa doida excessiva lançara-se na existência daquelas mulheres de quem dizia o Alencar a pálida Margarida Gautier a gentil dama das camélias é o tipo sublime o símbolo poético a quem muito será perdoado porque muito amaram e o poeta terminava ela está ainda no esplendor da beleza mas as rugas virão e então cavistará em redor de si as rosas secas ensanguentadas de sua coroa de esposa saí daquele boudoir perfumado com a alma dilacerada meu Vilaça pensava no meu pobre Pedro que lá já sobre o raio de luar entre as raízes dos ciperestes e desiludido desta cruel vida vim pedir ao abismo na Boulevard uma hora de esquecimento Afonso da Maia deu um replão à carta menos inojado das torpesas da história e daqueles lirismos relambidos e começou a passear enquanto o Vilaça recolhia religiosamente o documento que tinha relido muitas vezes na admiração do sentimento do estilo do ideal daquela página e a pequena perguntou Afonso isso não sei o Alencar não lhe falaria na filha nem ele mesmo sabe que ela a levou ninguém o sabe em Lisboa foi um detalhe que passou desapercebido no grande escândalo mas enquanto a mim a pequena morreu se não siga a Vossa Excelência o meu raciocínio se a menina fosse viva a mãe podia reclamar a legítima que acaba a criança ela sabe a casa que Vossa Excelência tem há de haver dias e são frequentes na vida dessas mulheres em que lhe falta uma libra com o pretexto da educação da menina ou de alimentos já nos tinha importunado escrúpulos não tem ela se o não faz é que a filha morreu não lhe parece a Vossa Excelência? Talvez disse Afonso e acrescentou parado diante de Vilaça que olhava outra vez a brasa morta tirando estalinhas dos dedos talvez suponhamos que morreram ambas e não se fala mais nisso estava dando meia noite e os dois homens recolheram-se e durante os dias que Vilaça passou em Santa Olávia não se preferiu mais o nome de Maria Monforte mas na véspera da partida do administrador para Lisboa Afonso subiu ao quarto de ele a entregar-lhe as amêndoas da Páscoa que Carlos mandava a Vilaça Júnior um alfinete de peito com uma magnífica safira e disse-lhe enquanto o outro sensibilizado balbuciava os agradecimentos agora outra coisa Vilaça tenho estado a pensar vou escrever a meu primo Noronha ao André que vive em Paris como você sabe pedir-lhe que procure essa criatura e que lhe ofereça 10 ou 15 contos de reis se ela me quiser entregar a filha no caso está claro que esteja viva e quero que a você saiba desse alencar a morada da mulher em Paris o Vilaça não respondeu o roupado a meter entre as camisas bem no fundo da maleta a caixinha com o alfinete depois erguendo-se ficou diante de Afonso a coçar refletidamente o queixo então o que lhe parece Vilaça? parece-me arriscado e deu as suas razões a menina devia ir nos seus 13 anos estava uma mulher com o seu temperamento formado o caráter feito talvez os seus hábitos nem falaria o português as soldades da mãe haviam de ser terríveis enfim o senhor Afonso da Maia trazia uma estranha para casa você tem razão Vilaça mas a mulher é uma prostituta e a pequena é do meu sangue nesse momento Carlos cuja voz gritava no corredor pelo vovô precipitou-se no quarto esgedilhado escarrelado como uma romã o Brown tinha achado uma corujazinha pequena queria que o vovô viesse ver andar a buscá-lo por toda a casa era de morrer a rir muito pequena muito feia toda pelada e com dois olhos de gente grande e sabiam onde havia um ninho vem depressa ó vovô depressa que é necessário ir pô-la no ninho por causa da coruja velha que se pode afligir o Brown está-lhe a dar azeite ó Vilaça vem ver ó vovô pelo amor de Deus tem uma cara tão engraçada mas depressa que a coruja velha pode dar pela falta impaciente com a lentidão a risonha do vovô tanto indiferença pela inquietação da coruja velha abalou atirando com a porta que bom coração exclamou Vilaça como ouvido a pensar nas saudades da coruja a mãe dele é que não tem saudades sempre o disse é uma fera Afonso encolheu tristemente os ombros iam já no corredor quando ele parando um momento baixando a voz temos esquecido de lhe contar Vilaça o Carlos sabe que o pai se matou Vilaça arredondou os olhos de espanto era verdade uma manhã entraram-lhe pela livraria e dissera-lhe ó vovô o papá matou-se com uma pistola naturalmente algum criado que lhe o contara e vossa excelência eu que havia de fazer disse-lhe que sim em tudo tenho obedecido ao que Pedro me pediu nestas quatro ou cinco linhas da carta que me deixou quis ser enterrada em Santa Olávia aí está não queria que o filho soubesse jamais da fuga da mãe e por mim de certo nunca o saberá quis que dois retratos que havia dela em arroz fossem destruídos como você sabe obtiveram-se e destruíram-se mas não pediu que ocultasse ao rapaz o seu fim e por isso disse-lhe que num momento de loucura o papá tinha dado um tiro em si e ele e ele replicou Afonso sorrindo perguntou-me quem lhe tinha dado a pistola e torturou-me toda a manhã para lhe dar também uma pistola e aí está o resultado dessa revelação é que tive de mandar vir do porto uma pistola de vento mas sentindo Carlos em baixo aos berros ainda pelo avô os dois apressaram-se a admirar a corujazinha passadas duas semanas Afonso recebeu uma carta do administrador trazendo-lhe com a adresse de Manonforte uma revelação imprevista tinha voltado a casa do Alencar que o poeta recordando outros incidentes da sua visita a Madame de L'Ostorade contara-lhe que no bodo ar dela havia um adorável retrato de criança de olhos negros cabelo de azeviche e uma palidez de nácar esta pintura feriram não só por ser de um grande pintor inglês mas por ter pendente sobre o caixilho com o voto funerário uma linda coroa de flores de cera branca e roxas não havia outro quadro no bodo ar e ele perguntara a Manonforte se era um retrato ou uma fantasia ela respondera que era o retrato da filha que lhe morrera em Londres estão assim dissipadas todas as dúvidas acrescentava o Vilaça o pobre Anjinho está numa pátria melhor e para ela bem melhor Afonso todavia escreveu a André de Noronha a resposta tardou quando o primo André procurara Madame de Lestourade havia semanas que ela partira para a Alemanha depois de vender mobília e cavalos e no clube imperial a que ele pertencia um amigo que conhecia bem Madame de Lestourade e a vida galante de Paris contara-lhe que a doida fugira com um certo Catani acrobata de circo de inverno nos Campos Elísios homem de formas magníficas um apolo de feira que todas as cocotes se disputavam e a que a mão forte empolgara naturalmente corria agora à Alemanha com a companhia de cavalinhos Afonso da Maia e no jado remeteu esta carta ao Vilaça sem um comentário e o honrado homem respondeu tem vossa excelência razão é atroz e mais vale supor que todos morreram e não gastar mais cheira com tão ruins de fundos e depois de um pós-escrita acrescentava parece certo abrir-se em breve o caminho de ferro até ao Porto em tal caso com permissão de vossa excelência aí irei e o meu rapaz a pedirmos-lhe alguns dias de hospitalidade esta carta foi recebida em Santa Olávia um domingo ao jantar Afonso lera alto o PS todos se alegraram na esperança de ver o bom Vilaça em breve na quinta e falou-se mesmo em arranjar um grande piquenique rio acima mas terça-feira à noite chegava um telegrama de Manuel Vilaça anunciando que o pai morrera nessa manhã de uma apoplexia dois dias depois vinham mais longos e tristes pormenores fora depois do almoço que de repente Vilaça se sentira muito sufocado e com tonturas ainda tivera forças de ir ao quarto respirar um pouco de éter mas ao voltar à sala cambaleava que achava-se de ver tudo amarelo e caiu de bruços como um fardo sobre o canapé o seu pensamento que se extinguia para sempre ainda nesse momento se ocupou da casa que há trinta anos administrava balbuciou a respeito da venda da cortiça recomendações que o filho já não pôde perceber depois deu um grande ai e só tornou a abrir os olhos para murmurar num derradeiro sopro estas derradeiras palavras saudades ao patrão Afonso da Maia ficou profundamente afetado e em Santa Olávia mesmo entre criados a morte de Vilaça foi como um luto doméstico uma dessas tardes o velho muito melancólico estava na livraria com um jornal esquecido nas mãos os olhos cerrados quando Carlos que ao lado rabiscava que eram tonhas num papel veio passar-lhe um braço pelo pescoço e como compreendendo os seus pensamentos perguntou-lhe se o Vilaça não voltaria a vê-los à quinta não filho nunca mais nunca mais o tornamos a ver o pequeno entre os joelhos e os braços do velho olhava ao tapete e como recordando-se murmurou murmurou tristemente o Vilaça coitado dava estalinhos com os dedos ó vovô para onde o levaram? para o cemitério filho para debaixo da terra então Carlos desprendeu-se devagar do abraço do avô e muito sério com os olhos nele ó vovô porque não lhe mandas fazer uma capelinha bonita toda de pedra com uma figura como tem o papá o velho achegou-o ao peito beijou-o comovido tens razão filho tens mais coração que eu assim o bom Vilaça teve no cemitério dos prazeres o seu jazigo que fora a alta ambição da sua existência modesta outros anos tranquilos passaram sobre Santa Olávia depois uma manhã de julho em Coimbra Manuel Vilaça agora administrador da casa trepava as escadas do hotel Mondego onde Afonso se hospedara com o neto e entrava-lhe pela sala vermelho soando berrando né miné né miné fizera Carlos o seu primeiro exame e que exame Teixeira que tinha acompanhado os senhores de Santa Olávia correu à porta abraçou-se quase chorando ao menino agora mais alto que ele e muito formoso na sua batina nova em cima no quarto Manuel Vilaça superando e ainda limpando as bagas de suor exclamava ficou tudo espantado senhor Afonso da Maia as lentes até estavam comovidos e Jesus que talento venha ser um grande homem é o que todo mundo disse e que faculdade vai ele seguir meu senhor Afonso que passeava todo trêmulo respondeu com um sorriso não sei Vilaça talvez nos formemos ambos em direito Carlos assumiu à porta radiante seguido do Teixeira e de outro escudeiro que trazia champanhe numa salva então venha cá seu maroto disse Afonso muito branco com os braços abertos bom exame eu mas não pôde prosseguir as lágrimas duas a duas corriam-lhe pela barba branca fim de capítulo amo vou O que é isso?